Olá, muito bom dia para você que vai ficar comigo agora até as 7 horas da manhã aqui nos 6 horas notícias, trazendo sempre o melhor da informação para você, tudo o que aconteceu durante o fim de semana e tudo o que vai acontecer no dia de hoje, eu já quero chamar a sua participação aí de casa, manda o seu WhatsApp para a gente eu quero saber se você já está acordado, se já vai acompanhar a gente a partir de agora, porque tem muita coisa boa hoje já vou pedir para colocar o nosso WhatsApp aqui no telão, você manda a sua foto, manda o seu nome e não esquece de mandar o seu bairro eu quero saber se você já vai estar acompanhando a gente aqui nos 6 horas notícias e a gente já vai para os destaques de hoje, porque desabamento de casa deixou dois feridos no bairro Colônia Oliveira Machado e olha só, mãe e filho morreram em um grave acidente de trânsito no bairro Tarumã e outro grave acidente de trânsito também, um policial militar morreu, só que dessa vez foi na estrada AM-010 e mais um caso de um bebê vítima de violência, a polícia está suspeitando aí da própria mãe da criança e olha só essa história, bandido se dá mal e é morto depois de assaltar uma padaria aqui em Manaus e continua também a campanha de vacinação antecipada contra o vírus H1N1, isso aconteceu durante o fim de semana violência contra o idoso, os crimes contra idosos em Manaus cresceram 50% este ano isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora nos 6 horas notícias que já começou Duas pessoas ficaram feridas depois que uma casa desabou aqui em Manaus Tijolos espedaçados, roupas espalhadas, fogão ladeira abaixo Essa foi a cena que ficou depois de uma casa de dois andares desabar na manhã deste domingo no Beco 13 de Maio, bairro Colônia Oliveira Machado na zona sul da capital Ao ver desmoronada a casa onde o filho morava, Dona Maria entrou em desespero Manoel Carlos Laborda dos Santos, de 22 anos, e sua esposa Gilce Cleide Martins de Souza, de 18 anos Moravam no local há aproximadamente dois anos Eles estavam dentro da residência quando a estrutura cedeu por volta das 11 horas da manhã Mãe, olha como está, coluna toda rachada, rachada sem coluna, não tem coluna nessa casa Não tem, eu só quero dizer que uma pessoa que quer alugar uma coisa que não tem, não tem coluna na casa dele Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegou no local minutos depois do desabamento Moradores de casas vizinhas foram orientados a não permanecer no local Até que a Defesa Civil analisasse a estrutura para saber se haveria risco de outras casas desabarem As casas ao lado, a gente vê que há esse risco aí, né? Há esse risco A informação de que nós temos é que já havia parede já com rachaduras, né? Mas mesmo assim as pessoas continuaram, né? Continuaram Então devido, a gente acredita que essas rachaduras, que houve o desabamento aí dessa laje Dona Feliciana mora ao lado da casa que desabou Ela estava em casa quando tudo aconteceu e diz ter medo de continuar morando no local Eu só vi para os pedaços, caí para dentro de casa, né? Do ar-condicionado da minha filha que mora em cima, né? Aí eu olhei, meu Deus do céu, o ar-condicionado caiu, né? Aquela caixa que estava sentada Aí eu disse, caiu, eu gritei, Cristiane? Aí ela não respondeu, quando eu fui olhando, ela me disse, já vinha uns gritos descendo em cima de uma pedra, né? De uma coluna, pedindo socorro e já só sangue Aí eu olhei, meu Deus, ela vai entrar com a casa e tudo por dentro da minha, vai levar a minha junto, né? Porque é tudo pertinho Segundo a Defesa Civil, não há risco de desabamento do barranco Mas uma avaliação do local mais detalhada deve ser feita nos próximos dias É uma área de risco, mas a gente viu que não desabou por causa da situação da área, entendeu? Foi um imóvel que está deteriorado mesmo, entendeu? Não tem nada a ver com a área O barranco não está deslizando, foi só realmente a casa que estava deteriorada Aí veio cair a laje, porque já tinha infiltração E aí ela corroeu o ferro e aí desabou O casal foi levado para o serviço de pronto atendimento da Zona Sul por vizinhos Eles não correm risco de morte Que bom, né? Então que outras casas não correm risco de desabar Na vivenda do Pontal, bairro Tarumã, mãe e filho morreram em um acidente de trânsito Envolvendo uma moto e uma picape A polícia investiga se o motorista da picape estava embriagado No acidente foi por volta de 11h30 da manhã Na vivenda do Pontal, no bairro Tarumã Sul, Zona Oeste de Manaus As vítimas, Leila Maria e o filho dela, Anderson José, de 31 anos Estavam em uma motocicleta quando eles foram surpreendidos por uma picape vermelha Os dois morreram na hora O motorista da picape ficou no local até a chegada da polícia E em seguida ele foi encaminhado para o 19º Jeep para prestar esclarecimentos A perícia agora tenta investigar se esse motorista estava embriagado Já que ele parou um quilômetro depois, distante dos corpos e o pneu estava rasgado Ele disse em depoimento ao delegado que a moto teria tumbado para o lado E que possivelmente a corrente dessa motocicleta havia quebrado O trânsito no local ficou lento e teve que ser interditado devido aos corpos estarem no chão A polícia agora investiga esse caso Que triste, né? E outro grave acidente de trânsito Um policial militar morreu em um acidente na estrada AM-010 na manhã deste domingo O sargento William Rodrigues da Silva, de 45 anos, morreu em um acidente de trânsito No quilômetro 23 na estrada AM-010 na manhã deste domingo O carro do policial militar invadiu a via na contramão e colidiu com o micro-ônibus de uma empresa O PM estava sozinho no veículo A gente foi acionado via CIOPS Quando chegamos aqui, já estavam aqui as ambulâncias do bombeiro Prestando os primeiros socorros ao motorista que foi conduzido ao Platão Araújo E posteriormente tomaram as medidas cabíveis para tirar o vitimado das ferragens Que já estavam em óbito O veículo fazia rota de 15 funcionários de uma indústria E já estava a 5 minutos do seu destino quando colidiu O motorista Schirler Mendes de Santana, de 35 anos, foi o único que ficou machucado E foi levado para um pronto-socorro na zona leste da capital Os funcionários foram atendidos por uma equipe de saúde da própria empresa O motorista também foi o que mais, dentro do ônibus, foi o que mais sofreu lesões Está com dor aqui, parece que na barriga, alguma coisa, acho que por causa da direção E dor no pé também, se eu não me engano, foi isso que me passaram Eles foram prontos atendidos O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã O primeiro sargento do batalhão de guarda da polícia militar Estava dirigindo esta picape que está com a frente totalmente destruída Ele vinha em direção à cidade de Manaus Quando colidiu com este micro-ônibus, exatamente neste trecho da estrada AM-010 Com o impacto do acidente, o sargento ficou preso nas ferragens Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada para retirar o corpo Em nota, a polícia militar do Amazonas lamentou o falecimento do policial É, que triste No programa 6h notícias, nessa segunda-feira, início de semana Começamos com muita chuva aqui na nossa cidade E vamos para as ocorrências policiais Porque lá no Rio Preto da Eva, o Pedro Paulo, de 23 anos E o Walter Júnior, de 18, morreram em um acidente de trânsito Segundo informações de algumas testemunhas que presenciaram o fato Os dois vinham em alta velocidade de uma festa Quando eles perderam o controle da moto e bateram em um muro Com grande impacto da batida, os dois foram arremessados para o meio da pista E morreram no local E aqui em Manaus, um homem de 42 anos foi preso Depois de passar as mãos nas partes íntimas de uma adolescente Lá no T4, zona leste de Manaus Segundo informações da polícia, a garota estava no terminal Aguardando a mãe dela, que estava dentro de uma sala Conversando com um dos funcionários do terminal Quando esse suspeito chegou e passou a mão nas partes íntimas dessa adolescente Em seguida, ela procurou ajuda Foi quando eles começaram a procurar as pessoas que estavam no terminal E conseguiram localizar esse homem E depois disso, ele ainda foi agredido lá no terminal 4 Pelas pessoas que estavam aguardando o ônibus Ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia Para todos os procedimentos cabíveis Juliano, essas foram as ocorrências Nas primeiras ocorrências, parece que está virando moda Esse negócio de o cara chegar e passar a mão nas partes íntimas da mulher Da menina, da adolescente E acha que nada vai acontecer com ele E hoje isso está dando cadeia Juliano, daqui a pouquinho eu volto com mais informações Eu volto com você aí no estúdio, Juliano Tá certo, May, muito obrigado Daqui a pouco a gente volta a conversar Realmente é um absurdo A gente tem vários casos de violência contra a mulher Dentro de ônibus, é na escola Realmente não dá para a gente aceitar isso E realmente a polícia está investigando outros crimes Envolvendo violência sexual contra a mulher Não dá para a gente aceitar essa situação E ainda falando ainda Agora, antes de falar sobre a violência contra a mulher Eu queria chamar a atenção para você aí de casa Que vai sair de casa agora Que vai para a escola, que vai para o trabalho Cuidado com o trânsito A gente acabou de ver aí a meia ao vivo O trânsito está chovendo O trânsito fica mais complicado Mais engarrafado A pista fica mais escorregadia Então, muito cuidado ao sair de casa agora Bom, o corpo de uma mulher foi encontrado Em um terreno de uma casa abandonada Lá na zona leste de Manaus A mulher tinha sinais aí de violência sexual De acordo com as informações da polícia O corpo de uma mulher Identificada como Jayara Prince Da Silva Soares, de 25 anos Foi encontrado em um terreno de uma casa abandonada Na rua Alfazema, no bairro Jorge Teixeira Na zona leste da capital Segundo informações de populares O terreno era utilizado como ponto de encontro De usuários de drogas Segundo a polícia militar Jayara estava com sinais de violência sexual E teria sido estrangulada Pois tinha uma alça de caixa de picolé Enrolada no pescoço Jayara era moradora do bairro E tinha duas filhas menores A delegacia especializada em homicídios e sequestros Deve investigar o caso Volto com você no estúdio Obrigado, Bárbara E mais um caso de violência contra crianças Dessa vez um bebê A polícia desconfia da mãe da criança É uma jovem de 23 anos Que foi presa lá no município de Manacapuru Ela é suspeita de espancar a própria filha De apenas seis meses Os vizinhos ouviram o choro do bebê E acionaram a polícia A criança está internada em observação Em um hospital lá do município de Manacapuru E olha, uma briga entre sogro e genro Termina em morte na zona norte da capital A motivação do crime foi porque o sogro Foi tirar satisfação com o genro Por ele ter agredido a namorada O pedreiro Ernilton Pereira da Silva De 50 anos Foi assassinado pelo próprio genro David Lima da Silva De 33 anos Segundo informações da polícia Os dois haviam discutido Porque o pedreiro descobriu Que David havia agredido sua filha Uma menina de 17 anos Os dois estavam namorando Há dois meses Segundo informações da polícia David já responde por outros crimes E está sendo monitorado Por tornozeleira eletrônica Ele ainda se encontra foragido Volto com vocês aí no estúdio Obrigado, Bárbara E olha, um torneiro mecânico morreu Ao ser atingido com um tiro no rosto Por assaltantes Lá na zona norte de Manaus também A vítima teve os pertences Levados pelos criminosos A rua pouco iluminada Foi palco para um latrocínio A vítima dessa vez Foi Ronaldo Alves Correia De 44 anos Ele estava morando Há poucos meses Em uma das kitnets dessa estância Na rua Rio Purus No Novo Aleixo Zona norte de Manaus O mecânico chegava em casa Quando foi surpreendido Por uma dupla Que chegou em uma motocicleta Eles renderam o rapaz Que teria reagido Foi quando ele foi atingido Com pelo menos um disparo Na região da cabeça E morreu no local Ronaldo teve uma mochila Levada pelos bandidos Moradores reclamam Que na região Sempre há assaltos Ontem mesmo assaltaram Meu sobrinho aqui Roubaram o celular dele Ainda bem que ele não reagiu Não tinha acontecido O pior com ele O caso vai ser investigado Pela polícia civil E olha Dessa vez Sobrou para o bandido Um homem suspeito De assaltar uma padaria Na zona sul de Manaus Ele morreu Depois que trocou tiros Com segurança Que estava passando Ele pela rua Douglas Silva de Souza De 26 anos Morreu Após uma troca De tiros Com segurança Na avenida Paulo VI No bairro Petrópolis Na zona sul da capital Segundo informações De testemunhas Douglas e um outro comparsa Chegaram até uma padaria Em uma motocicleta Assaltaram a padaria E ao tentar fugir Um segurança Que estava passando No local Interviu a ação Dos suspeitos Então iniciou Uma troca de tiros Douglas foi atingido Por dois disparos E morreu no local O outro suspeito Ficou ferido Mas conseguiu fugir Sem ser identificado Uma equipe Da terceira companhia Interativa comunitária Esteve no local E o corpo da vítima Foi levado Pelo Instituto Médico Legal O caso foi registrado Na delegacia especializada Em homicídios e sequestro Volto com você Valeu Bárbara É isso mesmo Quem vai assaltar Sabe que isso pode acontecer Já tem que ir preparado Para morrer também Para levar tiro A gente vai voltar Agora a falar ao vivo Com o Meio Chapiama Que vai trazer mais informações Mais ocorrências Ao vivo aqui para a gente Vamos colocar a Meio Aqui no telão Olá Meio Bom dia para você Pois é Juliano Bom dia novamente Vamos voltar Com as ocorrências policiais Porque em Quari Quatro homens Foram presos E três menores Apreendidos Suspeitos De integrarem Uma quadrilha De piratas dos rios Os policiais militares Receberam uma denúncia anônima Que informava Que essa quadrilha Estaria assaltando Ribeirinhos No rio Solimões Quando os PMs Conseguiram chegar Até o local Eles ainda tentaram Se passar Pelos ribeirinhos Mas eles foram reconhecidos Durante a abordagem Eles levaram Os policiais Até o local Onde eles guardavam Todos os equipamentos Que eles utilizavam Durante esses assaltos Foram apreendidos Três revólveres Vinte e quatro munições Uma escopeta Duas espingarda Dois motores de polpa E um bote de alumínio Além de celulares Lanternas E roçadeiras Essa quadrilha Foi encaminhada Para a delegacia Do município E aqui em Manaus O Valdeci dos Santos E o William dos Santos Foram presos Suspeitos De tráfico de drogas No bairro do Alvorada Zona centro-oeste De Manaus Com a dupla A polícia Aprendeu cinco Tabletes de drogas Eles foram encaminhados Para o 12º DIP No bairro de Flores Zona centro-oeste De Manaus Onde eles foram Indiciados Pelo crime De tráfico De drogas Ficaram presos E estão à disposição Da justiça Juliano Essas foram As ocorrências policiais Daqui a pouquinho Eu posso voltar Ao vivo A qualquer momento Mas qualquer coisa Amanhã eu trago Mais informações Eu volto com você Juliano Aí no estúdio Obrigado Meio Bom trabalho Para você E também Para a sua equipe A gente agora Já vai mostrar Quem já está acordando Que já está acompanhando O nosso telejornal Desde as seis horas da manhã Agora tem gente Acompanhando a gente Pelo Facebook Porque a gente Porque a gente também Está ao vivo Pelo Facebook Tem alguém acompanhando Para mandar beijo Dona Maria José Oliveira Qual barra Dona Maria Bairro Coroado Olha para todo mundo Do bairro Coroado Um grande beijo Um grande abraço Bom dia Obrigado pela audiência Quer mandar sua foto Aí do Coroado Você mesmo Manda para cá Está aqui o nosso WhatsApp 993276649 Mostra que você está assistindo Seis horas notícias Está certo? A gente vai para um breve intervalo comercial E na sequência A gente vai falar sobre Como foi a vacinação Durante o fim de semana Contra o vírus H1N1 E a gente agora vai ao vivo Lá para o Boulevard Álvaro Maia Onde nesse momento Continua chovendo Aqui em Manaus Muita atenção no trânsito A gente vai para um breve intervalo E volta já já Não sai daí não